Qual é o segundo fundamento? O segundo fundamento é o autodomínio. Domínio de si mesmo. Por que o homem tem que ter o domínio de si mesmo como um fundamento? Salomão disse que quem domina a si mesmo, o homem que domina a si mesmo, é mais forte do que o que domina uma cidade. Quer dizer, você pode ser maior do que o prefeito, do que o governador, do que o presidente. Você pode ter mais condições de realização do que os supostos grandes homens deste mundo. Porque a história mostra muitos homens que foram presidentes, governadores, foram grandes empresários, que dominavam sobre milhares e milhões de pessoas até mesmo, mas que não tiveram controle de si mesmos. Traíram a mulher, se entregaram para o vício, se corromperam para o dinheiro, enfim, não dominaram sua própria ganância, não dominaram seus próprios desejos, dominavam a cidade, dominavam o país, mas não dominaram a si mesmo. Então, o autodomínio não é uma coisa comum. Por quê? Porque a coisa mais difícil que tem é você dominar os seus impulsos. É a coisa mais difícil, porque nós somos nossos piores inimigos. É como se dentro da gente morassem duas pessoas o tempo todo. Um lado que quer fazer o bem, o outro que quer fazer o mal. Um que quer sair de manhã e trabalhar, chegar cedo, fazer o melhor no trabalho, e o outro que quer ficar deitado debaixo das cobertas porque está frio e você não dormiu muito bem o suficiente. Sempre nós temos essa guerra, essa luta pela manhã quando o alarme desperta. Sim ou não? Dois dentro da gente. Eu quero fazer o que é certo, mas o outro quer fazer o que é errado. Um lado nosso quer ser fiel à mulher, quer ser o marido de uma mulher só, não fazer nada errado, não ser infiel, não trair o outro lado nosso, humano. Quer olhar a mulher dos outros, quer ter mais do que uma mulher, quer saber como é que é trair, etc. É a divisão do bem e do mal que está dentro da gente. Paulo falou sobre essa divisão, Paulo falou o bem e o mal estão dentro de mim. O bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que eu sou, que Deus tenha misericórdia de mim. Ele pede a misericórdia de Deus por essa guerra interior dentro dele. Essa é a guerra nossa de cada dia. Então o homem que vence essa guerra, meu amigo, ele está entre os poucos. Você homem que vence essa guerra contra você mesmo, a guerra contra os seus impulsos, contra as suas vontades, você está, eu diria que no topo 1%, 0,5% da população. Porque a maioria não se domina. O que é que você vê nos homens? Mulheres também, mas como eu estou falando a homens, eu vou sempre falar homens. O que nós vemos nos homens de hoje em dia? Então nós vemos homens que se entregam aos prazeres, buscam prazer, quer beber, quer curtir, quer sair, quer pegar todas as mulheres, quer ficar lá no celular, quer ficar no jogo, quer ficar gastando horas com atitudes ociosas, com atitudes inúteis, inúteis, atividades inúteis, inúteis. Em busca do quê? Do que o coração pede. O nosso coração sempre vai pedir o que ele sente, o que ele tem vontade de fazer. Isso não é só você, sou eu, todos nós, isso é a nossa humanidade. O que o corpo procura? O que a nossa carne procura? Nossa carne procura conforto e prazer. É isso que a gente procura, a gente quer conforto, quer dizer, quer descansar, não quer ter trabalho, quer um conflito com o primeiro fundamento, quer ter um ofício, não é isso? Pra você ter um ofício, você tem que vencer o quê? Preguiça, não é isso? Você tem que vencer essa natureza que você não quer ter trabalho, você não quer fazer esforço. Mas nós queremos naturalmente descanso, conforto e nós queremos o quê? Prazer. O que é o prazer? Sentir coisas boas. Eu quero sentir alegria, eu quero dar risada, eu quero curtir, eu quero sentir que as pessoas gostam de mim, eu quero ter prazer sexual, eu quero ter prazer físico, comer o que eu gosto e não dar satisfação pra ninguém. Eu só quero satisfazer as minhas vontades. É isso que o ser humano quer. Só que tem um problema com isso. Qual é o problema de você sempre buscar o conforto e o prazer? O problema é que você vai ser um encosto. E segundo, os seus prazeres, os seus desejos, podem te trazer alegria no momento, mas lá na frente a conta vai chegar. Então, você quer comer tudo que os seus olhos veem, tudo que a sua boca tem desejo? Tá bom. Enquanto você é jovem, talvez você consiga até se safar com isso. Daqui a pouquinho, você vai começar a ficar obeso, você vai começar a ter problema de você sobe uma escada, fica ofegante, você não consegue passar no exame médico. Enfim, você vai começar a ter vários problemas por causa de ter sempre entregado a sua carne aos prazeres. Isso é na comida. Mas o que dizer dos vícios? O que é o vício? O vício é o quê? Ele é um vício porque ele traz um prazer. Não tem nenhum vício que não tenha prazer. Por isso, ele é um vício. Você faz repetidamente porque ele traz prazer. Mas, junto com o prazer, vem a maldição, vem o mal-estar. Seja qual for o vício, se é cigarro, bebida, pornografia, videogame, jogos online, aposta, seja o que for, qualquer vício que você praticar, ele vai te dar um prazer no momento, a adrenalina do momento, mas vai cobrar uma fatura cara pra você. O custo vai chegar pra você. Então, esse é o problema de você se entregar à sua carne, à sua natureza. Eu quero conforto e quero prazer. O antídoto disso é o quê? É você ter autodomínio, é você se conhecer. Você se conhece. Então, você sabe, por exemplo, eu tenho tendência a engordar. Tenho a tendência, porque eu gosto de comer e quando eu como, tem gente que come 10 quilos no dia seguinte, está no mesmo peso. E a gente come uma fatia de pizza no dia seguinte, está com 2 quilos a mais. Não é isso? Não dá raiva do cara que come e não engorda? Dá raiva. Mas, cada um tem que lidar com o que tem, não é? Então, você tem tendência a engordar. Você conhece seu apetite, você conhece as suas tendências, você conhece o risco. O médico te falou, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Você tem que exercitar, você tem que deixar de ser sedentário, etc, etc. Então, se você tem autodomínio, quer você goste ou não, meu caro, você tem que sair da mesa na hora que você sabe que acabou e que deu o limite. Não que você quer, mas na hora que você sabe que você tem que sair, você tem que fazer o seu exercício, você tem que cuidar da sua saúde, gostando você ou não. E se não tiver tempo para cuidar da saúde, vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Essa é a realidade. Não quer fechar a boca para comer o que não deveria, vai ter que abrir a boca para tomar os remédios. É assim. É melhor você ter o quê? Autodomínio. É você ter autodomínio. Você sabe que você tem inclinação para ser mulherengo. Você tem inclinação para gostar da atenção das mulheres. Então, o que você tem que fazer? Você já sabe dessa inclinação. Se você tem um autodomínio, então você sai fora. Você não fica de conversinha com mulher. Tem uma sala lá no seu trabalho só com mulher. Conversa só de mulher. Que você sabe o teu coração de homem. Mesmo você sendo casado, teu coração de homem gosta daquela atenção. Se você tem autodomínio, você sabe. Não, eu não vou para lá porque eu sei que se eu for para lá, eu vou gostar. E eu sei que se eu for me envolver com essa mulherada aí, eu vou gostar. E isso não vai prestar. Então, sabe de uma coisa? Como eu me conheço. Tchau, tchau. Obrigado. Deus abençoe. Tem que ir. Vai embora. Você sai fora. Você não dá carona para a mulher. Você não fica com contato no telefone que não tem a ver, que não tem necessidade. Você não fica curtindo mulheres em rede social. Seguindo mulheres. Vendo fotos em redes sociais. Que não tem nada a ver. Que vão só levar você para onde você não quer ir. Você se conhece. Então, se você se conhece. E você sabe que você vai escorregar ladeira abaixo. Então, não coloca o pezinho no início da ladeira. Fica longe da ladeira. Amém? É isso. O autodomínio, ele dá sustento para o homem. O autodomínio faz ele ser disciplinado com tudo. Com mulher, com corpo, com seu temperamento. Se você sabe, por exemplo, que você tem tendência a ser um cara explosivo. Você tem tendência a sair por aí xingando, falando cobras e lagartos para as pessoas. Aí depois você fala, poxa, por que eu vou falar isso? Você tem essa tendência, um temperamento explosivo. Então, você já sabe disso. Você tem que se dominar. Porque senão você vai perder emprego, você vai perder amizades, você vai perder relacionamentos. Porque você se torna um camarada grosso. Um camarada que ninguém gosta de estar por perto. Porque o seu temperamento é imprevisível e explosivo. Você não tem domínio dele. Você tem que dominar o seu temperamento. Então, sabendo disso, você se domina. Algo te conduz para o vício, corta isso. Se tiver que cortar amizade, tiver que cortar, tirar o aplicativo do teu celular. Deixa o celular, dorme com o celular na sala e você, no quarto, o celular fica na sala enquanto você está dormindo. O que você tiver que fazer, corta da tua vida. Como Jesus falou, se a tua mão te faz pecar, corta. Figuradamente falando. Quer dizer, corte aquilo que está te levando à desgraça, à destruição. Corte. Você precisa seguir as pessoas que você segue. Você precisa ficar ouvindo, assistindo as coisas que você assiste, que te fazem mal. Que o saldo é negativo. O saldo emocional, espiritual, mental é negativo. Você não precisa disso. Então, corta. Domine-se. Você escolhe o que você assiste, o que você ouve, você escolhe o que você coloca para dentro do seu pensamento. Você tem poder sobre isso. Então, não viva pelos seus sentimentos. Não viva pelo que você sente vontade de fazer. Se você for escravo da sua vontade, a sua vontade vai escravizar você e você não vai ter sucesso. As pessoas de sucesso são pessoas que dominaram alguma coisa. Nunca você vai encontrar alguém de sucesso que não teve que dominar a si mesmo. Nunca. Eles tiveram que dominar a si mesmo. Então, o autodomínio é o segundo fundamento. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.